Música A partir de agora assista na TV Com, show de Cururu com Nersi José. Música Estamos de volta com o show de Cururu, é agora na Rede Amigos da Cultura, também na TV Verde e Votorantim e na TV Com, do nosso Rubens Curibaço, o show de Cururu, fazendo sucesso em toda a Solocaba, região e também pela internet em todo o planeta. Com certeza tem gente de fora assistindo, no Brasil já recebemos mensagens do Cururu sendo assistido na Bahia, em Pernambuco, no Ceará, lá no Nordeste, gosto muito do Repente Paulista. Valeu gente, é o nosso show de Curudu. E a gente está aqui hoje com o desafio Mingo Sardela, Roberto Sardela, os irmãos de Angatuba contra Carlos Caetano e Rubens Ribeiro. O trovão Solocabano ao lado do Marronzinho. E mais uma vez quero mandar um abraço para Maria Luísa, especial, a Maria Luísa que acompanha todos os shows de Curudu. É, está com fome a Maria Luísa, né? Ela que veio aí e está prestigiando mais uma vez. Ao lado do avô João Leandro, a Livina, a Eliana, o João Leandro Júnior. Valeu Maria Luísa, obrigado. Só enche de carinho, de alegria o nosso show de Curudu. Mas muita gente, a galera do Curudu, olha aí, a Creide, o Arlindo, a Nilda, também a Nilce, está lá, a Clarice, o Carrara, essa galera maravilhosa. E muito mais gente, o Davi veio hoje aí ao lado do Osmir e toda a família, né Osmir? Osmir que gosta do show de Curudu. E a esposa, Osmir? Está boa, então, vamos, qualquer hora ela vem conosco aqui. Mas agora nós vamos começar a festa, vamos trazer com o Abílio Rosa na viola, o Albertinho do Pandeiro, os aplausos para ele, lá de Angatuba. É, fazendeiro na cidade de Angatuba, aplausos para Mingo Sardela. Vamos lá, amigo! Eu, senhores e senhoras, Ei, que prazer que o céu me dá. Eu, quando eu cheguei aqui, Logo, já deu pra me notar, Que o companheiro de Sorocaba São inclinado para Mar Meu, notando um dia bom, Com o horário de verão, Era cedo pra danar. A Alita Balsi do garoto Logo eu vi o cara chegar Também logo chegou E o Ribeiro E o Rock Cardoso Aonde tá Também conversando com nós Logo eu comecei a pensar Já deu pra ver Já deu pra ver Já deu pra ver Já deu pra ver E o Rock que ele ia pegar Logo o Rock Logo o Rock falou pro Cito Agora é eu que quero dar Mas eu juro pro Cito Do céu Do céu Ele ia só dar o chapéu Se não pode continuar Ele que lhe ia dar o chapéu A pena Procido usar Agora ligou o Ribeiro E o Ribeiro Com o seu lado eu quero chegar Mas primeiro eu quero agradecer O tacar E a Lena que presente a lista Eu acompanhando o som do Pinho Também o Calçubinho E a Gisele que a lista Eu tava sentado no canto Eu logo eu comecei a notar Mas pai, esposa do Rubio Um conselho eu quero dar Tome cuidado com o Rubio Porque o Rubio Tá começando a mudar Ele olhava pra mim Logo eu pensei assim O ganho saia pra lá Ele com a cerveja na mão Subi dando o sal dela pra tomar Logo encostando no meu ombro Eu comecei a descunchar Com o cabelinho pintado Querendo ser elegante como tá Mas eu já fiquei descunchado Que o Rubio Que o Rubio tá mudado Já deu pra vocês notarem Agora o meu amigo Carlinho O Aminho canta pra danar Mas do desbramento O sertão Ele não abre mão já Diz que os passarinho cantava Lá no pé de Jequete e Bar Hoje ele conta o povo vado Que o velho tempo passado Ele só pode recordar Mas se ele nunca morou na roça Como já hoje eu vim explicar Como que tem recordação Ei Caetano Você tá ou não tá Que diz que lá você trabalhava Ei trabalhava sem parar Pra mim é lucro e não é prejuízo Mas ele tá ruim do juízo Tá precisando internar Como que a lenda do passado Se no passado não moro lá Também eu ganhou banheiro o Hulk O meu irmão deu de simplicar Diz que meu irmão é caipira Também eu tô aqui pra provar Ei a verdade eu fico reto Mas se no caipira honesto Nós garantiu nosso lugar Ei mas se no caipira honesto Que nós garantiu nosso lugar Por que pegou no pé do meu mano Ei eu não sei por que será Diz que ele era passageiro Mas por causa dele eu já fui explicar Seu marido grande e repentista Vai gostar de motorista Se prenda esse rubelar Mas é chegadão e o motorista Segure esse rubelar Porque também já foi motorista Mas a profissão deixou lá Depois já virou comerciante O povo velho veio contar E esqueleto trabalhou bastante Na vida de comerciante Ganhou dinheiro pra danar Mas tudo isso é brincadeira É só pra alegrar o pessoal Vendo mulher e vendo criança A Duda e o jovem que aqui está Cadê o pavê que nossos amigos São um primado para danar Mas hoje aqui tamo cantando Só pra ver o tempo passando Meu coração quero levar Por que ainda eu saio daqui Parangatubem eu tenho que retornar Mas eu pego pra São Cristóvão Ele que me cunda e olha até lá É ele que me protege Não deixa o Sardela vacilar Ei, grandes amigos meus Vocês fiquem com Deus E também com Deus eu vou votar Tá aí, Mingo Sardela Muitos aplausos para o Mingo Sardela E olha aí o pessoal de Votorantim Veio prestigiar os irmãos Sardela Aí e o show de Curulú Taquara, Jean, Lucas, Gisele, Helena, Joyce Fernando e Isabela Todos aí prestigiando o show de Curulú Valeu, obrigado A galera lá Luiz Estão prestigiando E lá no bar do Jorge japonês No Guadalajara O Luiz e o Paulo estão aqui O Luiz que é conhecido como Chassis de Grilo É Luiz Tá aí, o japonês então Recebe o nosso abraço O nosso carinho Mas agora nós vamos ao minutinho Do apoio cultural Estamos apresentando Show de Curulú Fundada em 1979 A Icder Iniciou suas atividades Com a fabricação de discos de corte E desbaste Depois de consolidar sua marca no mercado Como um dos maiores fabricantes De abrasivos do país A Icder passou a explorar O mercado técnico Passaram a fazer parte de sua linha De produtos Os repolos especiais Resinoides e vitrificados Estratégicamente localizada Num dos maiores complexos industriais Do país Na cidade de Sorocaba Estado de São Paulo A Icder possui um dos maiores parques industriais Dentro do seu segmento de atuação Sistemas integrados de controle de produção E vendas permitem um acompanhamento contínuo e detalhado Com total rastreabilidade De todas as fases do processo produtivo Até o faturamento dos pedidos O setor de projetos da Icder Com modernas ferramentas e profissionais extremamente qualificados Desenvolve novos equipamentos Ferramentais e produtos com refinada precisão Misturadores de alta tecnologia Juntamente com prensas automatizadas Garantem aos produtos da Icder Elevado grau de confiabilidade e rendimento Prensas de mais de mil toneladas Conferem alta compactação dos repolos especiais Produzidos pela Icder Todos os equipamentos de queima Utilizam como combustível o gás natural Que promove um processo muito mais eficiente Além de ser ecologicamente correto Icder Qualidade acima de tudo Icder Abrasivos com excelente desempenho Alta produtividade e durabilidade Aliadas a baixos custos Para todos os segmentos industriais Voltamos a apresentar Show de Cururu Com Luiz Lázaro nas imagens O Jorge no som O Jorge da Poltec Estamos com o Show de Cururu Na sua casa, no seu lar E também através da Rede Amigos da Cultura RedeAmigos da Cultura www.redeamigosdacultura.com.br Você acessou e assistiu Portanto, vê lá que tem Show de Cururu E a TV Verde e Votorantim Também levando Show de Cururu TV Com, vocês já sabem É a TV daqui da cidade de Sorocaba A TV comunitária do nosso Rubens Curribaço O Rubão que está dando uma força enorme Ao Show de Cururu Dia 7 de dezembro Na lanchonete do Batista Com a Bentinha e o Cido Garoto Mais um Show de Cururu Grandes curudueiros Grandes atrações Estarão lá participando No Show de Cururu No Batista Lá na Alameda Augusto Severo Mas agora Com o Abílio Rosa na viola Grande Abílio É Abílio, hoje está com uma viola Mais uma, sempre ele vem com uma viola Uma melhor que a outra O Albertinho no pandeiro Está detonando também, não é Albertinho? Vamos receber com aplausos e carinho O Trovão Solocabano O nosso querido Carlinhos Caetano Vamos lá Carlinhos Eu voltei cantar de novo Nesta carreira doa O Abílio na viola Vai tocando pra me ajudar Essa viola é brasileira Que tanto prazer me dá A viola tá tocando E aqui tá Carlo Caetano Pra fazer o povo vibrar O Bertinho no pandeiro Que toca sensacional E o Abílio na viola E o Abílio na viola A acompanha no normal E pra cantar não atrapalho Pois nós não precisa ensaio Quando entrar pra cantar Nós não precisa de ensaio Quando entrar pra cantar Meu curulho de hoje em dia Pra vocês eu vou contar Curulho é tão bonito Que não existe coisa igual Mas ser carlinho garanta Aqui tem muitos cantantes Que só cantam alemã Vou falar com o irmão Sardela Porque precisando tá Amigo Mingo Sardela Essa vai daqui pra lá Você junto com o seu irmão Você queira me desculpar Eu sou branco de dizer Cantado que nem você Tô cansado de surrar Cantado que nem você Tô cansado de surrar Eu falei que morei no ciclo Eu contei pra esse pessoal O meu amigo Minguinho Você sabe que carlinho Até meu calo posso mostrar O meu amigo Minguinho O meu calo posso mostrar Por causa de falar boa tarde Eu pedi perdão pro pessoal Porque o relógio parou Eu falei pra esse pessoal Conta bem certinho eu vou Esse povo perdoou Somente ele não quer perdoar Por todo o povo perdoou Só ele não quer perdoar Você tem que dar o perdão Você tem que dar o perdão Marcado lá na Bíblia tá Jesus perdoou uma balena Quando ela chegou a pecar Eu não tô fingindo à toa Pois até Jesus perdoa Esse aí não quer perdoar Veja que Jesus perdoa Esse aí não quer perdoar Ele falou que eu tô veinho E nem que teja não faz mal Veinho eu tô Jeito que eu tô Ainda garanto o meu lugar Eu sou velho que é um colosso Mas não é pra qualquer moço Que eu entrego o meu lugar Mas não é pra qualquer moço Que eu entrego o meu lugar Eu sou velhinho O ligeiro Pulou pra lá e pulou pra cá E esse dominguinho Você é o irmão que aí está Aí a viola tá batendo Parece que tão morrendo Não consegue nem andar Parece que tão morrendo E não consegue nem andar Graças a Deus eu tô disposto É praquilo que apresentar Até a dentinha sabe Pode até notar E cantando nesse segundo Nós vai viajar pros mundo Nós vai tornar a horta Nós vai viajar lá pro mundo E depois torna a voltar O garoto e o coca rara Que é amigo sensacional O nome de Sorocaba Nós leva por todo lugar E é o que Carlinho admira Veja que esses dois caipira Ele não chegou nem viajar Quando tá aqui em Sorocaba E aonde morando tá E tá intimando que ele é bom E não adianta o sem queimar Só caboclo com o que tem tempo Hoje aqui na minha frente Pois eu faço você reiar Hoje aqui na minha frente Vou fazer você reiar Pra cantar verso trovado Aí não é fácil de lidar Mas no dia que eu tô disposto Que eu resolvo cantar Meus ilustres cidadãos Pois pode fechar o caixão E pode mandar sepultar Pois manda fechar o caixão E pode mandar sepultar Nessa última volta Eu quero agradecer o caixão Eu quero agradecer o pessoal Vou silêncio ou vocês me dão Eu não tenho por que pagar Mas vou pedir pro Criador Porque Deus ele é amor E ele pode ajudar Quero agradecer a todos Que na minha presença Ai meu amigo João Leandro Ai que saudade que me dá Juntou com o mundo que vemos Ai mexendo pra cá e pra lá E fique certo amigo Nós fizemos gravação Você pode recordar Viva tudo o que eu tô vendo E tudo deste lugar Agora eu canto agradecendo Porque eu não quero aproveitar E viva tudo o que eu tô vendo É o sorteio e o casal E a viola chegou de mim Muito obrigado por nascer Por você me convidar Muito obrigado por nascer É por ele me convidar Eu não sei se agradeço Eu não sei como é que tá Mas quando precisa de mim Pois pode mandar chamar Eu canto com categoria Eu venho no mesmo dia Eu venho no mesmo dia Na hora que precisar E por aqui Muito obrigado Por aqui eu vou parar Valeu Carlinhos Caetano Quantos aplausos para o Trovão Solocabano Gente quero dar um recadinho Que a princesinha tem agora mais um endereço Tem o tradicional na Avenida Ipanema Esquina com Augusto Severo E tem na Santos Dumont 687 E agora mais um ramular da princesinha do Reinaldo Obrigado àqueles que estão conosco Todos que estão colaborando Como faz sempre o Vicente da Magnoli Móvel Valeu Vicente Mas agora nós vamos ao minutinho do apoio cultural Estamos apresentando Show de Cururu A Ferraz Pisos é credenciada ABPLAR Venha conhecer na Ferraz Pisos A coleção Eucaflor da Eucatex Linha residencial e comercial Charme e resistência para todo tipo de ambiente Pisos vinílicos em mantas para áreas hospitalares e comerciais Pisos Paviflex Ideais para hospitais, escolas, bibliotecas, escritórios e lojas de departamentos Fácil de instalar Prático para limpar e antialérgico Ferraz Pisos tem piso até no nome Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 42 Sorocaba São João, materiais para construção Rua Antônio Silva Saladino, 2102 No Vitória Regia Fone 3239-6050 Venha nos conhecer Oferecemos o melhor preço e o melhor atendimento da região Temos tudo para a sua construção Tijolos Areia Cimento Cal Ferros Pedras E materiais para acabamento A São João Reciclagem tem caçambas para em todos Defender a natureza é um dos nossos objetivos Rua Antônio Silva Saladino, 2102 Fone 3239-6050 Olá com motos, loja e oficina especializada Temos todas as peças e acessórios para sua motocicleta Também trabalhamos com serviços de mecânica e manutenção Especializada em limpeza de bico, raster elétrica e mecânica em geral Batu, Júnior e Ricardo são profissionais de muita responsabilidade e renomados na cidade Fazemos trocas de óleo, rápida e a vacu, aceitamos cartões de crédito e débito Quer saber mais sobre a Polaco Motos? Acesse www.polacomotosorocaba.com.br Polaco Motos, rua Atalazio Soares 2160, telefone 3226-413 Voltamos a apresentar Show de Cururu É isso aí, obrigado então a todos que estão dando aquela força ao Show de Curudu A Polaco Motos, a São João, a Princesinha, Ferras Pisos do Roberto É, estamos completando dois anos de Show de Curudu na TV com Na TV com, tem Curudu de muitos anos aí atrás Mas na TV com, dois anos completamos nesse mês de outubro, novembro O Show de Curudu da TV com do presidente Rubens Curibato Mas vamos dar sequência à festa com Albertinho no pandeiro Ele que fez sucesso com o boneco Estão pedindo mais uma vez, Albertinho O seu bonequinho lá, os dois O Chico Parafuso e o Dito Docicada É isso aí, com Albertinho no pandeiro Abílio Rosa na viola Vamos trazer aqui no palco mais um Curudu do Eiro Aplausos para ele Defendendo Angatuba Roberto Sardela Vamos lá gente, é o Sardela Nem baixa eu não vou fazer Porque eu vou aproveitar Aproveitar os meus minutos Vocês podem acreditar Essa dupla de embrulhão Hoje eu quero massacrar O meu amigo Carlinho Nós temos que conversar Chamei o homem de velho Boiadeiro quis rasgar O Carlinho ficou bravo E eu não sei por que será Ele fez reclamação Vocês podem acreditar Diz que não é qualquer moço Que ocupa o seu lugar Mas meu colega Carlinho Você pode acreditar Que ele tem disposição Até pra ele sobrar Mas eu tava observando Olha a situação que tá Disposição que ele tem Vocês podem acreditar Vocês podem acreditar Veja que esse cantorão Ele só tem disposição Pra andar pra cá e pra lá A disposição que tem É pra andar pra cá e pra lá Quero ouvir a disposição Que ele vai conquistar Se um dia chama o Carlinho E botar pra trabalhar Outra coisa que ele disse Comecei a observar Sobre o assunto do horário Que já hoje eu fui falar Agora veio o Rubão Querendo me criticar Querendo me criticar E não precisa de horário Quando a gente vai gravar Imagine se não precisasse Pra vocês eu vou contar Se nós não tivesse horário Se nós não tivesse horário Para que a nós chegar Pra começar o cururu Pra plateia observar Nós começava atrasado E o povo aqui não tá É verdade que ele disse Com ele eu quero concordar Que quando passar o programa Vocês ouvirem ele falar Um dia passar de noite Não tem hora pra passar Outra hora passar de dia Escutei o Rubê falar Só que isso não me interessa Passa a hora que passa Chorou o assunto do cabelo Eu vi ele reclamar Que o Rubê pintou o cabelo Aquilo é que se explica Que é coisa da sua esposa Ela que vai influenciar Mandele pintar o cabelo Você pode acreditar Eu acho que o Rubão Cerca tá querendo pular Eu acho que o Rubão Cerca tá querendo pular Um dia desse passado Que ele eu fui encontrar Tava na General Carneiro Você pode acreditar Com uma bolsinha na mão Pulando pra cá e pra lá Mas o meu colega Rubi O assunto eu vou continuar Falei que era motorista Vocês pode acreditar O Rubi ficou com ciúme Diz que também sabia Diz que ele foi motorista Vocês ouviram ele falar Hoje não é mais motorista E a resposta eu tenho E a resposta eu tenho já Hoje o Rubi não dirige A carta dele foi A carta dele foi um caça Diz que ele é comerciante E gosta de negociar O negócio que o Rubi tem Vocês pode acreditar Negócio de traficante Pra mim já foram avisar Só vende coisa roubada Vou mandar polícia Vou mandar polícia ir lá Mas o meu colega Rubi Vocês ouviram ele falar Que ele vai lá na São João E um busão vai fretar Que ele vai fazer uma viagem E eu já comecei E eu já comecei a pensar Ai meu Deus o que seria Se esse dia chegar Se eu tiver que levar o homem Quanto trabalho vai me dar Com certeza vai levar o Carlinho Juntou com ele pra viajar Não sei pra onde eles vão Mas não sei pra onde vai Só sei que eu vou ter trabalho E se eu pago pra apostar Porque tão todo jeito que são Vocês podem acreditar Esses dois vai ser perder E o busão não consegue achar Os dois lá vai ser perder E o busão não consegue achar Vai dar trabalho pra mim Faça o favor de me poupar O dia eu sou motorista E sou pago pra guia Não é pra guia perdido Que não consegue passear Já cantei como eu sabia O Luiz já me deu o sinal Que resta só um minuto Pro chão Pro chardela finalizar Agradeço oudem Por ele me derrV grace Agradeço ao Albertinho Que se pandeiro tocar Quero agradecer o Nercim Por ele me convidar Agradeço a plateia inteira Por vocês me prestigiar Está aí, Roberto Sardella É, ele volta ainda, hein, gente? Cinco minutos para cada curdoeiro Fazer a despedida na última rodada Desse mês de novembro Mas agora nós vamos ao minutinho Do apoio cultural Estamos apresentando Show de Cururu A Ferras Pisos é credenciada a Biplar Venha conhecer na Ferras Pisos A coleção Eucaflor da Eucatex Linha residencial e comercial Charme e resistência para todo tipo de ambiente Pisos vinílicos em mantas Para áreas hospitalares e comerciais Pisos Paviflex Ideais para hospitais, escolas, bibliotecas Escritórios e lojas de departamentos Fácil de instalar Prático para limpar e antialérgico Ferras Pisos tem piso até no nome Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira 42 Sorocaba São João Materiais para Construção Rua Antônio Silva Saladino 2102 No Vitória Regia Fone 3239-6050 Venha nos conhecer Oferecemos o melhor preço e o melhor atendimento da região Temos tudo para a sua construção Tijolos, areia, cimento, cal, ferros, pedras e materiais para acabamento A São João Reciclagem tem que as ambas farem todos Defender a natureza é um dos nossos objetivos Rua Antônio Silva Saladino 2102 Fone 3239-6050 Fone 3239-6050 Temos todas as peças e acessórios para a sua motocicleta Também trabalhamos com serviços de mecânica e manutenção Especializada em limpeza de bico, ráster elétrica e mecânica em geral Batu, Júnior e Ricardo São profissionais de muita responsabilidade E renomados na cidade Fazemos trocas de óleo, rápida e a vacu Aceitamos cartões de crédito e débito Quer saber mais sobre a Polaco Motos? Acesse www.polacomotosorocaba.com.br Polaco Motos Rua Atalazio Soares 2160 Telefone 3226-4113 Voltamos a apresentar Show de Cururu E eu quero também mandar um abraço especial para o pessoal do Pitico Está aí o Cláudio, o Darcy, o Toninho O pessoal da física Que eu participo também Faço parte há muitos anos E é uma família E a gente fica muito feliz com a presença de vocês aqui no Show de Cururu Vamos então da sequência A festa Vamos trazer ele que fecha esta rodada É filho de um grande curduero Apresentava o Toninho Ribeiro agora com muito prazer Chamo aqui no palco Rubens Ribeiro Vamos lá Rubens Ribeiro Vamos lá Rubens Obrigado E aí E aí La 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 Eu tô minha janta, meus dedos trabalhando E esta viola pagodeira, na mão tem que saber tocar Robertinho no pandeiro, prontinho pra me ajudar Vejo o dedo correndo os traços E o verso é o mesmo fácil, que é pra vocês se alegrar E o verso é o mesmo fácil, que é pra vocês se alegrar Não é verdade, João Leandro, acostumado a ser jatado E também sei que é bom, violeiro, e faz os dedos trabalhando E assim eu digo no assunto, hoje é que com este conjunto Eu faço a plateia vibrar, hoje é que com este conjunto Eu faço a plateia vibrar, e veio na minha lembrança O pessoal que eu quero saudar, ou viva pra família, Marco E tá sentado, vem pra lá, eu digo noção da violinha De longe eu vou abraçar, lasinha, lasinha, como é que tá Sabe eu abraçar, lasinha, lasinha, como é que tá E o meu amigo, o Zé Latinha, assim desculpe de eu brincar Quantos anos não fumou o vizinho, a gente deve recordar E hoje eu sei fazer zuzu, saiu pra cantar cururu Viajando pra lá e pra cá, no meu pesado boiadeiro Ai que prazer de te encontrar E esta plateia querida Que eu não tenho com o que pagar Agora tô saudando a todos O meu horário foi forgar Vocês tão vendo, rapaziada Que os dois irmãos não cantam nada Então dá até pra mim brincar Carcule meu amigo, mingo Oi mingo, eu chego pra lá Você parece que enlouqueceu É no meu modo de pensar Oi mingo, o que você quer Avisando a minha mulher Que este roubo foi mudar Mas mingo, você tá variando Você vai me desculpar Mingo, você tá meio doido E não toma por achar Você já tá meio vazero Eu sou capaz de aprovar Dizendo aqui palavra louca Dizendo o que vem na boca Mas não vai poder apurar Dizendo o que vem na boca Só que não vai poder aprovar Diz que eu possede a cerveja E no seu ombro eu fui deitar Já vi que você tá louco mesmo Você não pensa pra falar Não queira ser entusiasmado Ai, fique de boca calado Você não tem o que falar Ai, fique de boca calado Ai, você não tem o que falar Porque o ouvido desse povo Não é obrigado, Zé O povo não é obrigado Suas conversas escutam E sabe o que dizer me restam Se não for pra dizer o que presta Faça o favor de calar Se não for pra dizer o que presta Faça o favor de calar E o vosso irmão Roberto Que não para de me enfatar Diz que ele vai contratar o carro E ele vai ter que levar Porque eu sou caboclo invocado Pois lá você é empregado Tem que fazer o que eu mandar Pois lá você é empregado Tem que fazer o que eu mandar Porque quando eu trabalhava Viajando pra lá e pra cá Fazia o gosto do freguês É o freguês que vai mandar E muito mais o sacrifício Se você mancar no serviço Saber você eu vou dedar Você vai lá no serviço Eu juro que eu vou lá dedar Piscar eu não dirijo mais Você não pensa pra falar A minha carta é ainda D Daquele tempo pra cá E no meu verso eu deslizo Sei bem que eu não mais preciso Mas ela tá espetacular Pois sabe a carta eu nem preciso Porque ela tá espetacular Podia ser qualquer letrinha Que eu não ia me incomodar Eu só dirijo o carro meu Vai daquele tempo pra cá E você não vou tirar sarro Acho que não poder nem ter carro Daquele tempo pra cá Agora me gostar dela O meu tempo já foi passar Pois era um grande motorista E eu sabia trabalhar Tratava bem os passageiros E não iguara que ele lá Esse aí é o tardimunhão Quem não dá lucro pro patrão Mas sabe um dia eu vou alertar Eu não dá lucro pro patrão Mas sabe um dia eu vou alertar Eu até fui bom motorista E tem eu com que aprovar Forçado até o filho meu Trabalha com aquele de lá O pai hoje é repentista E o meu filho é motorista Que eles são iguais Então agora a minha gente Outro verso eu vou responder Diz que na general carneira Virando o bolso eu tava lá A outra você tá com a cabeça E você não pode aprovar Mas eu quero dizer também Se você viu tava lá também E passei por onde eu passar Então você tava lá também Como é que eu poder me enxergar Pois essa camisa vermelha Já dá pra gente desconfiar Juro que o batom tá guardado É no bolso daquele lá E ele vai fazer o refeço Pois vai passar batom no beijo Pra uma festa terminar Vai passar batom no beijo Quando a festa terminar Por isso os dois irmãos Vocês queiram desculpar Pois vocês brincam Eu também brinco Eu juro que eu sei brincar Vai cantar toda a vossa marca Um carro com trinta numa barca E ainda remo devagar Um carro com trinta numa barca E ainda remo devagar Cê gosta de cantar a prenda Que é pra dar gosto pro pessoal Que é pra enfrentar o berribeiro Eu juro que ainda não dá Foi pra enfrentar o berribeiro Juro tem que treinar primeiro Pra não me enxergar Sabe qual Agora, amigo, que presente Tá na hora de eu terminar Meu prezado de tocar rara Parceiro espetacular Na terra deles nós cantemos Fizemos bataba-fafá Cantemos cururo pesado E demos gosto pro aprovado Que a turma foram gostar Agora, hoje, com esses dois Quase que eu fui desanimar A sorte é que A sorte é que Fai de sardela Até deu para nós brincar Sardela, você ficou bocudo É, deu uns tempos pra cá Agora eu canto com você É, me faz a terra tremer Porque você aprendeu a cantar Muito obrigado, parceria Eu não tenho com o que pagar As parmas que vocês bateram Ai, que povo espetaculando As parmas sabem minha gente Só tenho pouca pra gravar As parmas que eu sem me batia Eu juro que eu não merecia Muito obrigado, meu pessoal Rubens Ribeiro O marronzinho E com o Rubens Ribeiro Fechamos mais uma rodada Do Show de Curudu Fechamos essa terceira rodada Nesse mês de novembro Obrigado a você Obrigado àqueles que estão dando Apoio cultural ao Show de Curudu Obrigado a Jacir, a Vitória, a Carol Que estão também prestigiando o Show de Curudu Valeu gente, obrigado e tchau, tchau Apoio cultural ao Show de Curudu 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 Obrigado.